VIVA UMA VIDA SEM LIMITES Você já parou para pensar o porquê poucas pessoas vivem vidas sem limites e transformam o mundo? VIVA UMA VIDA SEM LIMITES Será que são habilidades de nascença? Será que são oportunidades? Sorte? Talento? Genialidade? Depois de muitos anos eu encontrei a resposta. Não é talento. Não é genialidade. Não são habilidades inatas. Pessoas extraordinárias entram em contato com conhecimentos extraordinários. Pessoas de sucesso aprendem como criar uma vida de extremo sucesso. Mas se é conhecimento, por que você não aprendeu? A culpa não é sua. Não apresentaram para você desde que você nasceu o conhecimento específico e necessário para que você pudesse viver uma vida sem limites. Mas você pode buscar se aperfeiçoar nas áreas que desejar. O conhecimento você pode obter, ele está em toda parte. Basta procurar se alinhar com a vontade de vencer. Se quiser viver uma vida de padrão e viver a vida que você realmente merece e precisa viver, ou seja, uma vida repleta de felicidade e realizações, você precisa aprender a se autodesenvolver. Porque seus pais, seus amigos, a escola, a faculdade, a mídia e a sociedade em geral, infelizmente não ensinarão para você. As pessoas de sucesso sabem exatamente quando devem mudar de emprego, abrir uma empresa ou desistir de uma empresa. Eles têm uma boa intuição e não têm medo de fazer escolhas difíceis, apesar de forças contrárias. Todas as pessoas bem-sucedidas sabem que nada vem de graça e eles estão fadados a falhar mais do que irão obter sucesso em qualquer coisa. Eles estão dispostos a aprender com cada falha, uma vez que irá ajudá-los a tomar melhores decisões que levarão ao sucesso mais tarde. Enquanto muitas pessoas desistem depois de ter falhado em alguma coisa, uma pessoa bem-sucedida irá perseverar. Sorte é derivada do trabalho duro ao longo do tempo e de se posicionar para o sucesso. As pessoas bem-sucedidas sabem disso. Elas fazem pelo menos uma coisa todos os dias para se colocar em uma posição melhor. As pessoas de sucesso acordam e já têm o seu dia planejado, enquanto as pessoas mal-sucedidas estão lutando para descobrir o que precisam fazer em seguida. Seus objetivos estão focados, grandes, ainda que alcançáveis, e estão alinhados com seus planos fortes. Eles sabem que são capazes de fazer e vão investir todos os seus esforços nisso, evitando suas fraquezas. Eles não contam com outras pessoas para concluir algum trabalho. Em vez disso, eles estão olhando para dentro e estão tentando encontrar as soluções, ao mesmo tempo que alavancam seus ativos atuais. Se cometem um erro, eles se responsabilizam por isso e imediatamente pensam em maneiras que podem melhorar no futuro, não cometendo o mesmo erro duas vezes. As pessoas de sucesso não estão esperando para serem afetadas por tendências econômicas. Elas sabem que estão criando as tendências e fazem as coisas acontecerem. As pessoas de sucesso estão dispostas a se reinventarem para permanecerem relevantes no mundo dos negócios. Eles entendem que se você ficar estagnado e ignorar as tendências, é você que vai ficar para trás. Eles estão constantemente tendo novas ideias, procurando a próxima grande coisa e desenvolvendo novas habilidades. Se você chegar a uma pessoa bem-sucedida e lhe perguntar o que ela faz, ela será capaz de lhe dizer tudo de uma forma clara. Eles sabem quem são e podem fazer você acreditar neles. Eles têm uma postura forte e são bem persuasivos e confiantes. Enquanto a maioria das pessoas pensam que quando se formarem na faculdade não serão mais estudantes, as pessoas bem-sucedidas permanecem alunos. Eles estão constantemente aprendendo coisas novas e tendo novas experiências. Eles não têm medo de experimentar novas atividades e falhar nelas. Enquanto a maioria das pessoas estão ocupadas nas redes sociais, assistindo TV ou ouvindo um podcast, as pessoas de sucesso estão criando novas ferramentas e tendo ideias. Eles são os únicos que estão fazendo as coisas que outras pessoas precisam, em vez de estar do outro lado as consumindo. As pessoas de sucesso ignoram esquemas para ficar rico rápido. Elas estão mais focadas na construção de carreiras sustentáveis através de muito trabalho, tomada de risco e criatividade. Elas aproveitam o caminho apesar dos obstáculos, porque estão fazendo algo que tem significado em suas vidas. Porque elas não têm limites. Você acredita que não têm limites? Eu não só acredito, como vou provar para você. Porque qualquer pessoa no mundo consegue realizar qualquer coisa que quiser na vida. Não existem limites, existem apenas o conhecimento. São apenas habilidades, habilidades aprendidas e desenvolvidas, hábitos que qualquer um pode criar. Você ainda não viu nada, é só o começo. Os seus limites foram criados por você mesmo. Por que você não nasceu para ser comum? Por que você é extraordinário? Por que você pode se atrever e acreditar que você pode? Porque sim, você pode!